Hoje é dia de operação, quero atividade dobrada A visa geral pra diminuir as cotas, de brada tá moiada Pô, minha nota na linha de frente, então é respeito pra ser respeitado Bote, tô ligado certo pelo certo, e aqui não tem vez pra safado Demorei muito pra chegar aqui em cima, sem pisar em ninguém de degrau em degrau Quem tá chegando agora vem pisar no fofo, e respeita os novos general Proibido, moada na boca pra facilitar na hora da cobrança Acende uma vela pra tirar o estresse, mas esquece longe das crianças Um recado pra molecadinha que tá roletando a quebrada num grito Seu pegando em carro na favela, roubando morador, tá fudido É melhor ter pegado a visão, porque a sintonia não é mais como antes Se fizer errado, tu vai ser acumbrado, sem direito a sangro da chave MC Menara MR, porta-voz da favela, trazendo realidade pras comunidades Aqui, aqui, aqui Aqui não é mais fácil, é abatido Visão de crido, ideologia de batido Desde menor treinado, provisão, perigo Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar Prefiro que chora dele, do que ver a minha chora Prefiro que chora dele, do que ver a minha chora Aqui não é mais fácil, é abatido Visão de crido, ideologia de batido Desde menor treinado, provisão, perigo Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar Prefiro que chora dele, do que ver a minha chora MC menor é minha rapaz do gueto Nascendo realidade com as comunidades Muita fé em Deus, tamo junto MC legal Porta voz da favela Um forte abraço mano Rousseau Tamo junto de rede Hoje é dia de operação Quero atividade dobrada A vida gerou pra diminuir as cotas Que a quebrada tá molhada O menor tá na linha de frente Então é respeito pra ser respeitado Bom de Tonicão tá certo pelo saco E aqui não tem vez pra safar Demor é muito pra chegar aqui em cima Sem pisar ninguém te declara Que legal que tá chegando agora Vem pisando fofo Respeito os ovos geral Corribindo moeda na boca Pra facilitar na hora da cobrança Acende uma vela pra tirar o estresse Pra não esquecer longe das crianças Um recado pra molecadinha Quem tá olhando a quebrada no grito Se eu pegar de carro na favela Lobar no morador tá fudido É melhor ter pegado a visão Porque a sintonia não é mais como antes Se fizer errado tu vai ser cobrado Sem direito a segunda chave MC Menor MR Porta voz da favela Trazendo realidade com as comunidades Aqui 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 não é mais pra ser abatido Visão de cri Ideologia de bandido Desde menor treinado Provisão perigo Disposição não vai faltar Tamo pronto pra trocar Prefiro que chora Prefiro que chora dele do que ver a minha chora Mouton MC Magal Naquele jeitão Que vamo DJ Aqui Aqui não vai mais passar batido Que chora dele do que ver a minha chora Que chora dele do que ver a minha chora Obrigado.